E aí galera, venho com mais um review de DC Superhero Girls, dessa vez da Batgirl, que eu comprei ela na Rehap, ela tava na promoção por R$99,00, então eu acabei comprando ela e a Supergirl pra fechar a minha Wave 1 de básicas. Até ganhei um brindezinho, que é essa pulseira da Wonder Woman, que você gastava R$70,00 em produtos da DC e ganhava essa pulseira de brinde. Vamos à caixa, a caixa como de todas as outras tem a mesma padronagem, no fundo é a DC Superhero High, aqui tem o símbolo de DC Superhero Girls, aqui tem o artwork da Batgirl, Batgirl e o símbolo dela. Aqui tem a de azul com estrelas brancas, simbolizando acho que a bandeira dos Estados Unidos. Aqui de novo o símbolo da DC, aqui em cima é transparente. Nessa lateral tem o artwork da Batgirl, e aqui Batgirl, de novo o símbolo dela. E aqui vem escrito, salvar o mundo dos planos malignos dos supervilões não é coisa fácil, principalmente quando você tem que voltar correndo para casa e estudar para uma prova. Mas isso é um dia normal para uma aluna da escola Superhero High. É uma escola onde você não aprende só a controlar seus poderes, mas também a valorizar o trabalho em equipe e descobrir a importância de estar confortável com quem você é. Felizmente seus colegas sabem exatamente o que você sente, pois cada aluno está tentando descobrir como ser um super herói e um super amigo. Aqui tem o artwork de novo da Barbara Gordon, a Batgirl. Até aqui, Batgirl, cidade de Gotham City. Personalidade Batgirl, inteligente, focada e motivadora. Superpoderes e especialista em computação. Lutadora de artes marciais. Tem ótima memória fotográfica e habilidade de detetive. Melhores superamigas, Supergirl e Wonder Woman. Aula preferida, investigação e florence. Aqui deve ter alguma coisa, mas esse adesivo está tampando. Daqui as outras cinco dolls da primeira Wave. Que é a Wonder Woman Supergirl, que eu vou fazer o review depois pra vocês, da Harley Quinn, Bumblebee e Poison Ivy. A Katana foi lançada como SDCC e depois foi lançada novamente, foi relançada como básica também. Um pouco diferente. Então no futuro eu pretendo comprar a Katana, a Starfire e a Ice Frost. Eu vou tirar ela aqui, a Batgirl, agora aqui da caixa pra mostrar pra vocês os detalhes dela e já volto. Pronto galera, eu voltei com ela fora da caixa. Vamos começar pelo cabelo. O cabelo dela é num tom de ruivo. Um pouquinho diferente da Poison Ivy. Os olhos dela são verdes, com uma maquiagem quase nude. O batom dela, ele é num tom de rosinha claro. Ela tem essa leve franjinha e eu talvez dê uma modificada nela, eu não sei. Ela vem com essa blusinha de frio, que é tipo uma blusa com manga 3 quartos, que ela é roxa. E tem o símbolo do Batman aqui no meio, da Batgirl, de dourado. E aqui no meio é como se fosse uma peça eletrônica. Daí tem esse gorro, que tem essas orelhas, que eu acho muito feia essas orelhas. Como eu tava falando num grupo, parece gorro do Pikachu. Mas fazer o que, né? Ela vem com a máscara preta, da Batgirl mesmo. Pra voar, no caso, ela vem com essa mochila, que eu acho que é tipo uma mochila jato. Aqui atrás tem um símbolo dela bem grande, e um bolsinho aqui, ela é toda preta. Eu preto pintar alguns detalhes nela, mas ainda não sei o que. Ela vem com cinto de utilidades, que ele é amarelo, não vai dar pra ver direito por causa da luz. Mas aqui tem o símbolo do Batman. E tem vários bolsinhos, ele fecha atrás aqui com essa bolinha. A calça é separada da blusinha, ela tem com essa calça preta, com costuras amarelas nas laterais. E nesse lado aqui vem os braceletes dela, os dois são iguais, tá? Essa mão dela vem aberta, e essa outra mão dela vem fechada, pra segurar o batirangue ou alguma arma. Os sapatos dela são botas amarelas, com assolado preto e o cadarço preto. Eu também vou pintar alguns detalhes aqui, mas ainda não sei o que. O cabelo dela, ele vem mais ou menos até que a altura da bunda, o da minha veio bem mal cortado. Depois que eu lavar, eu vou ver se eu dou um jeito nele, porque tá bem feio. E é isso, pessoal. Ela tem articulação no busto, né? Como todo mundo sabe, que vai pra frente e pra trás. Articulação aqui na perna, dobra o joelho. Articulação no pulso e no cotovelo. E no ombro, nem na cabeça, que é normal de toda boneca. Eu vou fazer umas alterações nela, como eu fiz na Bumblebee, na Harley, na Wonder e na Poison. E quando eu terminar de fazer as alterações nela e na Supergirl, que vai ser o próximo review que eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um review mostrando a Wave 1 toda e como eu modifiquei elas e o que eu modifiquei nelas. Eu espero que tenham gostado do review. É um review rápido, porque elas não têm muitos acessórios. Articulação, eu gostaria de mostrar pra vocês o card dela. O card dela, né? Um acessório que ela vem nesse card, que aqui vem escrito Escola Super Hero High, Batgirl. Especialista em computação, lutadora de artes marciais, tem ótima memória fotográfica e habilidade de detetive. Daqui a Batgirl sabe tudo de tecnologia e é uma super detetive. Mesmo não tendo superpoderes como as suas amigas, ela é ótima para solucionar problemas. Porque nunca desiste. Ela sempre ultrapassa os limites e supera expectativas. Superpoderes, especialista em computação. Lutadora de artes marciais, tem ótima memória fotográfica e habilidade de detetive. E esse daqui é o cartãozinho de estudante dela. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do review da Batgirl. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo. Tchau e até o próximo. Tchau. Tchau.